Olha aqui, olha gente, aqui ó, meu livro aqui, eu que escrevi aqui ó, Minha Vida Se Chama Livre, eu tô muito feliz por ter feito ele. Aí aqui fala várias coisas da minha vida, então aqui eu autografei meu livro, mas aqui tá aqui, aí aqui acaba assim, aqui. Aí aqui tá, fala sobre alegria, aqui ó, da alegria, foi quando eu ganhei minha princesa aqui, ó, tá bem peludinha aqui, ó. Porque cada livro, cada página vai falando de alguma coisa, alegria, tristeza, raiva, essas coisas. Aí aqui também tem a outra página que é da raiva, aí eu fiz quando eu perdi minha princesa, aí eu fiquei com raiva, eu fiquei com raiva aqui, ó. Como que chamava o nome das suas cacharrinhas? Meu guess. Aí aqui também tem o medo aqui que eu escrevi, era quando eu tava indo mudar de cidade aqui, ó. É porque eu fico com, às vezes, medo de ir pra outra cidade aqui, ó. Eu desenhei tudo, ó. Aqui foi quando a tristeza, quando eu tive que me mudar pra outra cidade, olha aqui, ó. Até fica aqui. Então eu acho que tem 12 páginas. A tristeza por quê? De deixar o quê? Ah, de deixar o livro. Aqui também tem, aí agora aqui tem alguma coisa, tá escrito aqui, ó. Cada sentimento tem a sua importância. Temos que demonstrar cada um. Olha aqui, eu desenhei assim, ó. Que linda, essa é você. É, eu desenhei meu cabelo com vidro verdeado. Lê pra nós essa parte. Olha aqui. Os sentimentos são perto de nós. Eles vivem, se escondendo e ao mesmo tempo aparecendo. Olha aqui. Aí eu tenho um coração. Muito lindo a escrita, Amanda. Fala pra gente o que mais que tem lá sobre você. É, aqui, ó. Tá aqui minha biografia. Tipo, elas estavam falando sobre mim, ó. Amanda Zanão, nascida no estado de Mato Grosso, na cidade de Cáceres. Atualmente moro em São Paulo. Tenho 10 anos. Tenho uma família muito legal. Gosto de brincar bastante com minha irmã. Gosto de fazer muitas amizades e negócio do mar. Sou bastante engraçada e feliz. Gosto da minha vida. Gosto de fazer slime. Gosto de leituras e de passear para conhecer lugares novos. Gosto de desenhar. Quero ser médica pediatra. Gosto de animais. Sou muito agitada e esvenhadora. É aqui minha biografia, ó. Olha aqui minha cara. Que lindo. Mostra aqui. Ficou perfeito, filha. Igualzinho você, né? Todo seu sentimento colocado ali. É aqui que tem essas coisas falando que é o melhor livro do ano. Aqui, olha aqui. Legal. Que lindo. Mostra a capinha de novo. Aqui. Isso mesmo. Você está de parabéns, Amanda. Obrigada, F. Foi. Tchau, beijo. Deixa eu... Deixa eu...